5 motivos para entrar na academia 1. Ficar bonito 2. Instrutores legais Com licença, instrutor, você poderia me aj... Agora não, eu estou fazendo uma coisa muito importante 3. Faça novos amigos Você é novo aqui no pedaço, né, franguinho? Vamos te ajudar a virar um monstro que nem a gente Na verdade, eu já terminei meu treino por hoje e eu estava indo embora Aí, nada disso, você não vai embora não Tu precisa treinar muito pra ficar forte, né, gente? 4. Desenvolva a paciência Acho que eu vou fazer um pouco de esteira Hum, bom, acho que eu vou puxar um peso Tudo bem, eu faço leg pela quinta vez na semana 5. Melhora a sua postura Tá bom por hoje Olá, internet, a sugestão desse vídeo veio do NoSense Se você tem uma sugestão para algum vídeo do 5, alguma coisa Deixa aí nos comentários que a gente lê todos E siga a gente nas redes sociais Oi Sai pra lá, coisa feia Tchau Tchau Tchau